E hoje vamos de recheio de chocolate, mas não é apenas mais um recheio de chocolate. É uma base onde eu trago cinco sabores e você pode ir além. E desses cinco sabores, eu ainda transformo em uma mousse pra eu ter mais rendimento e leveza. E essa é uma forma bem prática, rápida, de você ter vários sabores no seu cardápio, sem sofrimento e também conseguir agradar todos os paladares. E nessas combinações, eu vou compartilhar os sabores com vocês. Nutella, café, trufado, mousse de brigadeiro e ovo maltine. Então, bora conferir esse conteúdo e anotar todas as dicas e otimizar também tempo aí na sua produção? E vamos começar pelo tradicional recheio de brigadeiro. Pra ele, eu utilizei duas caixas de leite condensado, porque eu aumentei a receita. Mas você pode aumentar ou diminuir essas quantidades, fica a critério. Duas colheres de sopa não muito cheia de farinha de trigo dá 20 gramas. Eu gosto de utilizar 10 gramas pra cada caixa de leite condensado. A farinha é o meu espessante e ela é totalmente opcional. 60 gramas de chocolate em pó, estou utilizando 50% cacau. Se você não puder pesar, dá em torno de 4 colheres de sopa. Já vou misturar esses secos no leite condensado muito bem, pra assim evitar os gruminhos. E gente, aqui sobre a farinha de trigo, não tem problema nenhum por conta do glúten, né? Eu fiz esse recheio pra utilizar em bolos. Mas caso você não utilize em bolos, aí eu também recomendo a não utilizar, tá gente? Porque uma pessoa que tem intolerância a glúten, ela não vai comprar bolo. Mas outros produtos sim, uma trufa, um cone, um ovo de páscoa, entre outros produtos. Já falo mais sobre isso com vocês. Utilizei também 400 gramas de creme de leite. Colocando o creme de leite, eu misturo muito bem novamente, até ficar homogêneo. Principalmente esses recheios de chocolate, que se ficar algum gruminho, vai aparecer e muito. Feito isso, eu venho com duas colheres de sopa de margarina. Estou utilizando sem sal, mas se você tiver com, não tem problema nenhum. Pode utilizar aí no seu recheio, que é pouquíssima quantidade. Vou dar uma leve misturada e levar para o cozimento. E levei pra fogo médio, mexendo sempre até atingir o ponto que eu preciso. E gente, como eu sempre falo sobre os recheios. Com o recheio, você pode ter todos os pontos, tá? Ah, eu quero ponto de cobertura. Sempre é o primeiro ponto. Ah, eu quero um ponto mais maleável. Vou fazer sobremesas, bolos no pote. O segundo ponto. Ah, eu quero pra ponto de bolos festivos. O terceiro ponto. Ah, eu quero pra ponto de enrolar. É o último ponto, tá, gente? Então, com uma base, a gente consegue tudo. Então, não precisa ficar preso a várias receitas, tá, gente? É só você trabalhar no ponto ideal de todos. A mesma coisa aqui, a saborização, tá? Com essa base, eu vou fazer cinco sabores. Mas é claro que você consegue ir além. E saborizando também, conforme a sua demanda. Principalmente, quem trabalha a pronta entrega, a delivery. Essa forma é muito mais fácil e prático. E como eu vou utilizar pra bolos no pote, que seria também pra sobremesas, copo da felicidade, é o segundo ponto. Percebam aqui, ó, que eu vou passar a minha espátula, ele não vai fazer nem caminho. Eu pego meu recheio, coloco sobre ele mesmo, ele afunda, gente. Mas, eu já percebi aqui que ele engrossou, tá? Eu percebo que ele já encorpou um pouco. E outra coisa, como eu coloquei o espiçante, eu tenho que cozinhar esse recheio no mínimo três minutos, tá, gente? Aqui passou. Então, por isso que não vai ficar com gosto residual nenhum dele. E olha, gente, eu pego meu recheio. Olha como ele ainda cai bem líquido da minha espátula. Esse é o ideal. E vocês irão perceber que ele vai engrossar mais ainda. E também, com algumas saborizações, ele fica mais firme. E pra eu vir saborizando, eu dividi esse recheio em cinco, pois teremos cinco sabores. E cada recipiente aqui, eu coloquei 295 gramas de recheio. E uma dica, tá, gente? Se você quiser apenas um recheio nas saborizações que eu vou passar aqui pra vocês, o que você pode fazer? Você pega a quantidade que eu falar e multiplica por cinco, tá? Porque aqui eu dividi essa quantidade em cinco. Então, você faz a mesma quantidade e vem com cinco vezes a mais pra saborização. Caso você queira um único sabor, tá, gente? E a primeira saborização aqui, que eu vou fazer, vai ser o de brigadeiro mesmo. Porque eu também quero a mousse de brigadeiro. Eu tava ali mexendo, porque conforme vai ficando parado, por conta da gravação, já vai criando a película, né? Então, eu já tava mexendo pra retirar. E aqui já está pronto o primeiro sabor, que vai ser mousse de brigadeiro. Agora, eu vou colocar o plástico em contato e deixar esfriar totalmente. E a próxima saborização será para o sabor de brigadeiro trufado. Então, nessas quantidades de 295 gramas, eu coloquei 80 gramas de chocolate. Eu utilizei o chocolate nobre mesmo, mas dá super certo com a cobertura. E coloquei aqui com o recheio ainda quente, misturei muito bem, até derreter por total esse chocolate. Depois, da mesma forma, colocar o plástico em contato e deixar esfriar totalmente. Já a próxima saborização vai ser de Nutella. Com a mesma quantidade, 295 gramas de recheio, eu venho com 100 gramas de Nutella. Se você quiser trocar, utilizar creme de avelã, também dá super certo. E aqui, gente, não é tão intenso de Nutella, tá? Mas se você quiser intensificar o sabor da Nutella, eu te recomendo utilizar mais Nutella. Mas pense também no seu custo. Ou então, você utilizar pasta saborizante no sabor de avelã. Que intensifica bastante o sabor e você nem precisa utilizar tanta Nutella assim. E uma dica, gente, essa é uma dica ótima. Dá também para colocar pó de sorvete no sabor avelã para intensificar o sabor da Nutella. Mas, como a gente vai apresentar para o cliente como Nutella, a gente precisa dela aqui no preparo, tá? E da mesma forma, colocar o plástico em contato e deixar esfriar totalmente. E para a próxima saborização e manter uma mesma quantidade de recheio, vai ser de ovo maltine. Lembrando, tá, gente, que aqui todos os recheios eu saborizei quente. E nessa quantidade, eu coloquei 60 gramas de ovo maltine. Se você não puder pisar, deu em torno de 5 colheres de sopa. E da mesma forma, vou misturar muito bem. E uma observação, para esse recheio, eu próximo, que será de café. Aqui, o ovo maltine, ele não vai dissolver assim totalmente a princípio. Por quê? Ele tem uns granulados maiores. Só que ovo maltine, gente, derrete super fácil. Se você utilizar esse ovo maltine numa decoração, vai passar duas horas e ele já derreteu totalmente. Por isso que precisa ser o encapsulado, né? Então, esses gruminhos irão sair conforme o meu recheio vai esfriando e eu também vou mexendo ele. E nesses sabores mais fortes, ovo maltine e café, eu sempre deixo a saborização para o final. Por quê? Eu posso utilizar o mesmo fuê, a espátula, em outros sabores. Já nesse, não. Nesse, eu tenho que trocar, tá, gente? Porque o sabor é bem forte. E para a próxima e última saborização, será de café. Gente, tem muitas pessoas que me pedem recheio de café. E é tão simples, né? Com o brigadeiro, você consegue fazer esse recheio. Para 295 gramas do recheio ainda quente, eu coloquei 15 gramas de café solúvel. Será a mesma coisa, tá, gente? Aí, eu quero mais intenso, aumenta o café. Ah, eu quero menos intenso. É só diminuir ele. E aqui, vai ser a mesma coisa do recheio de ovo maltine. Não vai dissolver tudo por agora. Vai dissolver conforme vai pegando a umidade. Mas eu já vou colocar o plástico em contato e deixar esfriar totalmente. E como esse recheio eu utilizei para os bolos no pote, eu deixei esfriar na geladeira. Se fosse para bolo festivo, eu ia deixar esfriar em temperatura ambiente. E para transformar todos esses recheios em uma mousse, eu utilizei chantilly. Mas ele é totalmente a critério. Não quer? Não utilize. E eu utilizei 450 ml de chantilly. Ele precisa estar bem gelado para o batimento. Se você quiser trabalhar em gramas, também dá certo, tá, gente? Porque nos recheios eu vou colocar em gramas. No chantilly eu coloquei também 45 gramas de chocolate em pó com 50% cacau. Se você não puder pesar, dá em torno de 3 colheres de sopa. E para intensificar mais ainda esse sabor de chocolate, utilizei uma colher de sopa do pote de sorvete no sabor de chocolate. Ele é opcional, mas como eu sempre falo, eu recomendo, tá, gente? Ele muda muito o sabor. Sabe aquele recheio especial que só você tem? Então, é esse toque especial que às vezes faz toda a diferença no nosso trabalho. Colocando eles, eu misturo bem com a ajuda do batedor. Para assim que eu ligar a batedeira não voar ingrediente para tudo quanto é lado, né? E vou colocar para bater na potência máxima da minha batedeira, até ele ficar totalmente firme. Esse chantilly é totalmente diferente daquele chantilly para a gente decorar, tá, gente? Esse sim eu vou colocar na potência máxima. Porque eu quero justamente que ele agregue bastante ar para eu colocar nos meus recheios. O recheio, para ele ser considerado uma mousse, a gente tem que colocar ar no preparo. E como eu falei, o chantilly é opcional para esses preparos, mas se você não utilizar, não será uma mousse. E esse chantilly é de boa qualidade. Eu coloquei chocolate, pó de sorvete. Gente, não tem como ficar ruim, né? E ainda mais, eu trago leveza e rendimento para esse recheio. E o meu chantilly chegou no ponto que eu preciso. Percebam que ele está fazendo um buraco no meio. É bem rapidinho, tá, gente? Porque o chocolate, ele é alto e secante. Então, o ponto aqui é bem rápido. Ó, percebam que ficou bastante chantilly no batedor. Ele fica bem firme mesmo. Esse é o ponto ideal para a gente trabalhar nesses recheios. Se a gente deixa muito mole, vai estourar depois. E com os meus recheios totalmente frios, precisa estar frio. Se ele tiver apenas morninho, eu coloco o meu chantilly aqui no preparo, ele vai derreter. Aí, o meu chantilly não vai ter função nenhuma. E como disse, também vai sorar nos meus preparos. E, gente, percebam, né? Eu coloquei aqui uma panelinha de cada cor. Porque senão a pessoa aqui depois não sabe qual sabor é de qual. E eu ainda coloco e ainda anoto no papel, para depois eu lembrar. E agora, vamos transformar esse recheio em uma mousse, né? Eu vou colocar em cada preparo 100 gramas do chantilly de chocolate. E colocando o chantilly, é só misturar bem até eu conseguir incorporar. E uma dica, tá, gente? Caso você faça uma quantidade maior, como eu falei, aumentar essa receita apenas para uma saborização, coloque sempre o chantilly aos poucos. Porque assim você consegue agregar mais leveza, mais ar também. Não coloque todos de uma vez. Aqui eu coloquei porque é pouquíssima quantidade. Misturei o chantilly em todos os recheios. E, gente, olha, simplesmente todos ficam com uma textura maravilhosa. Mas o de café supera. Ele fica muito parecido com aquele café cremoso, que a gente pode congelar e ir utilizando no dia a dia. Então, só façam essa receita da mesma forma que eu compartilhei. Depois vocês me contem. E também me contem qual é o seu sabor preferido aqui. O meu é o brigadeiro de Nutella. E olha, gente, a textura do recheio de café. E o café é o que fica mais molinho, tá, gente? Como eu falei pra vocês, cada saborização vai deixar uma textura diferente no recheio. Mas percebam que todos ficam cremosos. Olha esse como que fica bem estruturado também. Mas não deixa de ser um ponto ideal pra bolos no pote. Ou como eu falei também, é sobremesas, taças, copo da felicidade. Essas coisas que a gente faz realmente no pote. Esse ponto de todos os recheios não é pra utilizar em bolos festivos, tá, gente? Tem que ser sempre um ponto a mais se você quiser pra bolos festivos. E agora eu já vou compartilhando com vocês informações de validade. A validade pode depender também conforme a saborização. Nesse preparo, como eu utilizei chantilly, e a gente sempre tem que considerar também, né, o produto de menos validade no nosso produto, pra gente entregar aí uma validade com segurança. Então, esse recheio eu vou dar a validade de sete dias sobre refrigeração. Mas essa validade pode mudar, tipo, se eu utilizar uma fruta, se eu fizer um bolo gelado, tá, gente? Porque bolo gelado sempre vai mais calda. Então, sempre considere a validade de menor valor para os seus produtos. Nesse caso aqui dos bolos de pote, eu dou a validade de sete dias. Exceto esses que eu coloco morango na decoração, só pra vocês terem aí uma base. E esse recheio, com essas saborizações, me renderam 16 bolos de pote. Esse tem a medida de 250 ml. E falar em bolos de pote, gente, os vídeos de bolo de pote aqui do canal ajudam vocês? Se sim, deixa aqui nos comentários pra mim, porque eu quero produzir mais conteúdo sobre eles, né? Porque eles são bem vendáveis e lucrativos. E ideais pra quem quer começar na confeitaria e já pegar os clientes pra vocês. E é isso, pessoal, que eu tinha pra hoje. Eu espero que esse conteúdo te ajude de todas as formas. Te incentive sempre a continuar e ficar na confeitaria. Lucrar na cozinha da sua casa. E se ele te ajudou de qualquer forma, me conte e também compartilhe esse vídeo pra mais pessoas. E se você reproduzir qualquer receita aqui do canal, me marca lá no Instagram. E eu vou te esperar no próximo vídeo. Tchau, tchau!